Vem aqui comigo o Joaquim Almeida, que é o anfitrião do True Tales este ano. Joaquim, como é que vai ser esta experiência de apresentar outras histórias? Tu que contas tantas histórias também, normalmente, vais também contar algumas? Eu acho que sim, a ideia era que eu também contasse, e a única preocupação que eu tenho tido é andar a procurar histórias, porque nós sempre, sempre, que umas têm piada, mas que já têm piada para nós, não têm piada para os outros. Não, mas já encontrei assim uma série de histórias que acho que são engraçadas, as histórias que têm a ver com o cinema, com o filmar em sítios longe, ou histórias quando somos pequenos, teenagers, e sempre daqui, eu era teenager, eu conheci de Portugal, e achamos que é aquela idade em que temos nada, nada é impossível, que é uma idade ótima, porque para dizer uma chatice é que nós começamos a chegar, vamos crescendo e vamos começando a achar que as coisas já começam a não ser tão possíveis. E vamos ter histórias dos bastidores de Hollywood também, ou não? Sim, quer dizer, não sei, vamos ver, isso é tudo, não se pode dizer o que é que se vai, porque as pessoas não vão lá ver que histórias é que nós vamos contar. É só um teaser, não é? Não, mas eu acho que é engraçado, sabes que quando me pediram para fazer isto, eu achei engraçado por duas coisas, já não faço teatro há tantos anos, e agora de repente, quer dizer, tenho estado em frente a audiências, quando vou apresentar os meus filmes, etc, mas eu sei que isto de qualquer maneira tinha assim algo de, porque era num teatro, mas o que eu gosto é que é para não ser teatral, é para ser nós os amigos, e faz-me lembrar, eu sou o número 6 de 8 irmãos, e faz-me lembrar que o meu pai proibiu a televisão lá em casa, a televisão não chegou comigo em 1957, ele proibiu a televisão, a televisão só veio quando eu tinha 12 anos, e com um canal, naquela altura só via um canal, até lá, nós conversávamos todas as noites, havia qualquer coisa para fazer, nem que fosse para pentear o cabelo de brilhantina do meu pai, que o despenteava todo, penteava para trás, o limpar os sapatos, que o meu pai me dava 25 milhões, mas eu adorava engraçado os sapatos, mas eu lembro que havia sempre histórias, nós contávamos histórias entre nós, a televisão estragou isto tudo, e quando veio o segundo canal, então, começaram as discussões, e eu acho que hoje em dia, as famílias deixaram de ter essa coisa, eu vejo os meus filhos, a minha filha por acaso tem uma coisa ótima, que diz, oh pai, desliga a televisão, porque vamos jantar, não se vê televisão a jantar, eu acho muito bem, e conversa-se, mas perdeu-se muito, porque os meninos agora têm os gadgets todos, têm aquelas coisas, as coisas eletrónicas, os iPhones... Conhece alguns dos participantes, conhece chachas, que são pessoas que têm histórias, ou conhece algumas histórias deles? As pessoas que vão contar histórias também... Eu conheço, mas não sei se são histórias que eles querem que se contem... Não, não estou a dizer para contar, mas achas que... São pessoas com quem já partilhaste histórias, por exemplo, foi veloso, eu tenho a ideia que sim, pelo menos... Estou reveloso, porque também quando tocava, quando tocava, quando tocava, quando não estou, quando não estou, ele telefona muitas vezes também, aliás, aparece-me na minha casa, a última vez completamente doente, porque vinha de um cruzeiro desses de música, disse, para não me apressas mais assim, porque ficámos os dois, os três dias metidos na cama. Mas o... Não, mas tenho a Inês Medeiros, que conheço há muitos anos, tenho lá histórias com o pai da Inês, com o António Vitorino de Almeida, aliás, se ganhar alguma das histórias, contarei, não aquelas proibidas, porque há muitas histórias com o António Vitorino de Almeida em Viena, muitas eram proibidas. Viveste lá em casa deles, não foi? Vivia em casa deles seis meses. Em casa deles não deu, porque elas eram miúdas, na altura já estavam, os pais estavam separados e elas viviam com a mãe. Mas conheci, eu conheci-os, e depois eu conheci-as em Viena, ela tinha a Maria de nove anos e a Inês de sete, eram assim pequeninas. Aliás, era muito engraçado, porque olha, para te contar uma história, porque o António dizia-me assim, queres ver, queres ver, e começava a falar com elas e foi assim, digam-me, donzelas, hoje, à tarde, que teremos nós que fazer, dentro desta epopeia, que será o nosso dia, que pretendem, digam-me algo de elaborado, o que queiram fazer. Olhe, meu senhor pai, talvez pudéssemos fazer um pequeno passeio pelo Estado Parque, ver alguns daqueles seres dançantes por lá, era assim, com palavras dificilíssimas, e tu ficavas a olhar para duas miúdas daquele também. Para não esquecer eu português, já que estava aí. Mas era de propósito, era muito engraçado, as duas muito inteligentes e muito engraçadas.